Ela volta a sair pela linha lateral, é novamente o lance de mão pro fogão, cobrança feita, entrega a bola pra dentro da grande área, Sassá, escapa o Nildo, bom meteu na frente, Bruno Silva, solou, ficou na Hilton, meu amor, o Cato Garbo. É tudo, é tudo, agora pra dentro, eu tô feliz nesse movimento, bota fogo, bota fogo, Nildo, tudo na calma, no tempo certo, no momento certo, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, Pra esperar a bola cair na feição Ia lhe dar o toque Com categoria Com firmeza Com luz ficou requinte pra abrir o placar Nem o dobro flogão Estoura a galera do Bota Na estrada dos Loures O vacho de luz Do estrela solitário de Bota O Bota é Vogo Rala, 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 rala Rala, 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 fusão Baratubão, baratubão É do fogão que tá de boa Na arena, Bota fogo na ilha E o coro come o placar agora de Bota fogo Obrigado Neilton 5 minutos Neilton Bota fogo Fluminense 0